Esse lugar, agora vamos entrar lá para poder Dar um pessoal já Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Nathaniel Guambe do canal Pedaço Africano, que é o meu, que é o teu, que é o nosso Pedaço Africano, eu sou de Moçambique, atualmente no Brasil, então pessoal, antes eu queria dizer para vocês verificarem as vossas inscrições, porque se não estiver a receber a inscrição, a notificação, quer dizer que o YouTube está desativando as vossas notificações, verifica se estás inscrito, se és novo se inscreva e convida um amigo também para se inscrever que já é bacana demais, então pessoal, hoje nesse vídeo a gente vai sair para conhecer alguns pontos turísticos e também vamos terminar conhecendo uma ilha que fica a 40 minutos de Belém, mas por enquanto vamos falar o que a gente vai conhecer por agora, vamos conhecer um local bem turístico em breve e também vamos provar a famosa Maniçoba, que é a nossa matrapa em Moçambique, só que a gente faz com coco, folha de mandioca e coco e vocês fazem de uma outra forma que dizem que é muito delicioso, não sei se é muito mais delicioso que a nossa, nossa, vamos provar isso hoje, então fica ligado aí, deixa o teu like e simbora. Chegamos aqui em Mangal das Garcias, que foi inaugurado em 2005, que é um parque ecológico né, olha só, estamos aqui entrando, e olha só quem está aqui, vai aparecer ou não, ela não gosta de aparecer, diz que aparece feia nos vídeos, que é isso, você é bonita, aproxima aqui, peraí, então pessoal, comenta aí se é bonita ou não, então pessoal, esse é o Mangal das Garcias e essa parte aqui está meio, que está sendo reformada, mas o lugar tem um Emirante ali na frente, que dá para ver um pouco da cidade de Belém e também tem alguns animais selvagens que andam por aí, então temos ali a estrutura, vamos aproximar para ver o que tem lá né, olha só tem essa parte também, que você pode ter acesso e a entrada daqui é gratuita, beleza, beleza, então pessoal, entramos aqui, você encontra esse memorial né, você encontra esse memorial aqui e vamos explorando aqui para saber um pouco mais da história amazônica, olha só, aqui temos essa canoa, não, temos essa canoa aqui e a história está aqui deste lado, a história da canoa, então pessoal, esse barco aqui que vocês estão a ver, chama-se Iwa, isso é língua tupi, isso explica também o método de fabricação que é feito com um tronco de uma árvore, então pessoal, temos aqui o telégrafo que indica transmissões de ordens mecânicos do posto de comando para o pessoal que manobra as máquinas, aqui neste caso, neste caso e aqui lá temos também aquele material que chama-se espelho refletor, reflete a indicação do rumo da agulha magnética e aqui temos, temos o passadiço corveta Marvin AV-22 foi o quarto navio da marinha do Brasil a ostentar o nome Marim Rio que deságua na baía de São Marcos, está aqui no Maranhão, o barco foi lançado ao mar no ano de 1954, e aqui temos as construções navais, neste caso, da região amazônica, nem da região da Amazônia, então pessoal, cá deste lado tem alguns materiais como essas canoas, chapéu, alguns objetos que eram usados, e ainda estão, continuam sendo usados pelo povo que habita aqui na região do Paraná, ali essas miniaturas aqui são miniaturas usadas para pescaria local aqui na região Paraná, olha só, olha só, essas embarcações, muita realidade, né, nas miniaturas, né, muito realistas, aqui temos o uniforme da marinha do Brasil, olha só, então pessoal, esse carinho é formato de barquinho, usam para poder revender o suco, olha só, é um carinho de mão, que usam para revender o suco com gelo, chamado raspa-raspa da região. Esse uniforme é usado pelos comandantes tenentes, em algumas datas comemorativas, como 7 de setembro e o 13 de dezembro. Aqui pessoal, temos as metralhadoras, fuzil, temos muita coisa que vocês estão a ver aqui, vários tipos de metralhadoras usadas em milho, 894, olha só, temos ali a espada, temos as bombas, temos as bombas, temos as metralhadoras, pessoal, e essa é a miniatura do navio Lobo da Almada. Então pessoal, esse navio era brasileiro daqui do Belém e foi construído na Holanda no ano de 1954 e tinha capacidade para 430 passageiros, 100 de primeira classe, 330 de segunda classe, e 550 toneladas. Bom, subimos naquele primeiro lugar que eu vos mostrei que o pessoal usa para poder fazer as fotografias, olha só, estão ali fazendo as fotografias, eu acho que também é uma gravação de um clipe, alguma coisa do tipo. Olha só esse lugar maravilhoso, tem uma ponte aqui, né, que está sendo reformada e foi derrubada, né, que é essa parte aqui, que leva até um rio, o rio lá, olha só, essa maravilha desse lugar, gente, olha aí. E bem aqui no meio do parque a gente encontra o almirante Tamandaré, né, que nasceu em 1807 e faleceu, e veio a falecer em 1897, herói brasileiro, o almirante Joaquim Marques Lisboa, Marques de Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil, é realmente papel em importantes Brasil, como uma grande ação livre em soberna. E mirante aquele ali que vocês estão a ver, aquele verdinho ali. As garças, então não podia faltar as garças. Tem muitas garças, tem muitas garças que vêm pousar aqui, neste lugar. E tem esse lago maravilhoso, olha só esse lago, olha a garça aí. E também tem essas árvores de açaí, que vocês estão a ver, olha só, açaí é essa árvore, essa árvorezinha que vocês estão vendo aí. Vou chegar mais perto para vocês verem o que é de facto um açaí. Olha aí. Essa é a árvore do açaí. Coisa boa. Eu, inclusive, só estou tomando açaí todo dia, todo santo dia daqui. Pessoal, já chegamos aqui no Farol de Belém. E para subir até lá em cima no mirante, tem que pagar R$7,00. Olha, eu sou aberto para visitação e tal, e simbora. Pessoal, subimos aqui para poder ver o mirante. Eu acho que daqui dá para ver o melhor pôr do sol também, né? Olha só. Ver as ilhas que tem por aqui no Belém, né? A gente estava lá, naquela ilha de Kumbu. Olha lá. Não dá para ver, mas é um pouco para lá. Também tem as embarcações que estão voltando de outras ilhas. Lá, olha só. Ali. E desse lado, deixa. Dá medo. Olha só como é que está. Praticamente isso. Que suspensa dessa plataforma, né? Está um pouco de medo, mas está bom. Vou dar confiança. Meu Deus. Só de eu estar aqui, estou me lembrando do rapel que eu desci na Cachoeira, que tem quase a mesma altura com esse negócio. Deixa eu respirar para ficar em paz por aqui. Agora cortam essa vista. Olha só essa vista aí, pessoal. Olha isso. Essa é a cidade de Belém. Desde a parte mais nobre, a parte mais básica, que é lá, daquele lado lá, né? Olha só. Olha só. O lugar vai crescendo, os prédios crescendo, crescendo, crescendo até lá no centro da cidade. Olha só. E também dá para ver totalmente o parque lá debaixo. Olha os açaíes ali. A gente passou, a gente passou dali até entrar aqui. Olha só. E o parque tem 40 mil metros quadrados. Então, pessoal, tem o primeiro deck, que é aquele, e também tem aquele lá que aquelas pessoas estão ali. Olha só. E ainda continua mais para frente, mas lá já é só um farol, né? O farol que sinaliza as embarcações. Então, lá, até lá, não é autorizado subir, não é autorizado até aqui onde nós estamos. Pessoal, para lá, naquela direção, fica o Mercado Viro Peso, que a gente visitou. Ali eu, amanhã, irei naquela ilha. Nem dá para ver, mas tem uma entrada depois desse rio grandão, que para lá é a ilha de Cotijuba. Eu quero conhecer essa tal ilha ali. Então, esse vídeo só termina quando eu estiver lá, tá bom, gente? Vamos, agora vamos para o próximo destino. Agora vamos caminhar um pouquinho sobre essa mata aqui, amazônica, que está no meio da cidade. Olha só, pessoal, a mata é um pouco molhada, né? Deve ter alguns animais peçonhentos por aí. Olha. É bem úmida mesmo. Por isso que até colocaram uma escada por aqui. Então, pessoal, chegamos aqui numa orla onde as pessoas vêm fazer o piquenique, core e tal. E chama-se Portal da Amazônia. Então, bora vos mostrar essa orla aqui. Muito lindo. Olha só, pessoal, essa orla, né? Essa é a orla Portal da Amazônia. Tem uma preparação aí, tipo, o pessoal já está aqui para poder passear. É que podemos ver umas cadeiras que o pessoal vem aqui para poder ver o pôr do sol. E o sol está muito forte. Vocês não têm noção. Não estou conseguindo nem olhar para lá. Mas olha só a orla aí. É um lugar super bacana. Eu acho que não é para nadar, porque já tem essa proteção de pedras ali. Olha aí. Temos essas pedras, então, obviamente, não é para nadar. O sírio. O sírio de Nazaré, que está lá da Igreja da Sé. Chegamos aqui na Basílica de Nazaré, onde o sírio é uma manifestação religiosa herdada dos colonizadores portugueses, marcada por procissões em devoção à Maria de Nazaré, que ocorre na cidade brasileira de Belém, celebrado anualmente desde 1993. no segundo domingo de outubro, reunindo cerca de 2 milhões de pessoas. Chegamos, já está tocando o sino aqui para as regras. Pessoal, aqui é a Basílica de Nazaré. A manifestação do sírio começa lá na Igreja da Sé e vem terminar aqui. Marcham até vir terminar aqui na Basílica de Nazaré. E o lugar é esse aqui. Olha só a Basílica aí. Vou me aproximar mais para poder vos mostrar aí com detalhes. Então, pessoal, o localista que vocês estão vendo, desse lado aqui tem pessoas revendendo algumas pipocas aí, olha só. Umas três máquinas aqui de pipocas. E também tem aquela parte, né? Da parede que vocês chegam a marrar uma fitinha e fazem um pedido. Eu já fiz um pedido esse ano, então, tá de boa. Pessoal, também porque essa região chove bastante. Aí o pessoal sai sempre com sombrinha de casa. E essa tarde ficam parecendo malucos. Tipo, como assim tá com sombrinha? Com um sol desse aí. Porque com um sol desse, do nada, pode chover também. Então, é meio estranho. Olha só. Passou um casal aí com sombrinha. Aí eu lembrei. Que calor é que tá fazendo calor? Estão com sombrinha. Aí eu lembrei que do nada também pode chover. Paramos um pouquinho para anoitecer. Para poder ver essa imagem belíssima aqui desse lugar. Agora vamos entrar lá para poder só mostrar no interior da própria igreja. Se mora. Olha aqui. Tem esse lugar fechado que pertence à praça e tal. É uma rua super fechada. Então, pessoal, viemos parar aqui numa boraquinha onde tem várias também. Aí vamos parar aqui. Vamos parar aqui para comer a maniçoba. Olha só. A maniçoba tá 20 reais aqui nessa barata que é o Takaká Paranense. Então, bora isso. Estamos aqui com o famoso maniçoba. Que é a nossa matapa lá em Moçambique. Mas aqui os ingredientes são super diferentes. Sendo que nós usamos coco e o amendoim, né? Para depois comer com arroz. Agora, aqui temos calabresa. Temos charque. A própria matapa, né? Folha de mandioca. Chouriço. Chouriço. Porco. Porco. Jambu e camarão. Jambu e camarão. Então, é isso aí. Chegou a hora da verdade. Da matapa... Paraíso. Paraíso. Hum. 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 Bom, o gosto é exatamente o mesmo. Mas o modo de preparar é bem diferente. Só isso. Mas o gosto é quase o mesmo. Hum. Bom, está aprovado. Está aprovado. Bem, quem comer isso aqui e chegar em Moçambique não vai se sentir muito lá diferente, né? Não vai se sentir lá muito diferente porque o gosto é quase o mesmo. É muito bom. Hum. Bom, pessoal. Agora, depois de comer e comer e comer, eu vou vos dar as reais informações aí. Bom, a nossa matapa quando fica dessa cor, né? Quando fica dessa cor e desse gosto, é como se fosse uma matapa que ainda não cozinhou bem, né? Que a pessoa poupou os ingredientes e os ingredientes que é sumo de coco, aquele coco maduro mesmo. Não, não, aquele coco que você compra na rua, não. Bom, eu estava procurando a explicação certa. A explicação certa é o coco maduro, não aquele coco verde. Não, 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 não. Não é para colocar aquele coco verde. Então, depois de cozido, a gente adiciona pó de amendoim peneirado e tal, pilado e peneirado. Pó de amendoim e também aquele coco ralado. E a gente espreme aquela água ali para ficar aquela água boa mesmo, né? Adicionamos um pouco de água e tal, para poder tirar o suco do próprio coco. Então, depois a gente adiciona os ingredientes e adiciona um camarão, mas que é um camarão seco, né? Para dar aquele gostinho especial, para dar aquele gostinho especial. Só vai saber quando chegarem mesmo em Moçambique, né? Aí tu vai saber. Porque eu acredito que esse prato deve ter vindo da África e foi ser adaptado, foi adaptado, foi adaptado. Porque o brasileiro adapta mesmo. Ele gosta de adaptar, de adicionar mais coisas. Se eu falar que comer uma matapa que tinha carne, o pessoal vai surtar em Moçambique. Dia seguinte, meus amigos, e agora vamos para a ilha de Cotijuba. Estou aqui com a minha amiga Leila. Manda um abraço aqui. Quem será que mandou e reservou a casa lá na ilha de Mosqueiro? Será que entraram? Então, pessoal, se não entraram, volto a deixar aí para quem quiser. Ou procurem no vídeo anterior, na descrição, na ilha de Mosqueiro, para quem quiser hospedar lá. Agora vamos na ilha de Cotijuba, que são 40 minutos daqui. E dizem que balança um pouquinho, mas vamos para lá, vamos ver. Ver esses ônibus, aquele ônibus que passou ali. Então, eu dizia que essa é a primeira cidade que eu vi aqueles transportes com os cobradores. Aqueles mini transportes que a gente tem lá em Moçambique. E também chamam pelas cidades, tipo, eles transportam pessoas de cada cidade para outra cidade. E ficam ali na porta, exatamente como é em Moçambique. E chamam, tipo, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Aqueles mini ônibus, a gente chama de chapa, né? Que é o transporte privado das pessoas que colocam lá, né? E também tem o público. Então, pessoal, já estamos indo para pegar a embarcação para a ilha de Cotijuba. Olha só. Tem vários tipos de embarcações. Tem os pequenos, grandes. Agora estamos aproximando para ver qual tipo de embarcação que a gente vai pegar lá. E a maré hoje está muito calma, sendo que dizem que para ir até lá, o barco costuma balançar muito. Então, pessoal, já compramos o biguete ali e vamos embarcar para a Cotijuba. Olha aí. Muitas embarcações. São aquelas que eu vos mostrei lá no museu. É idêntico. Olha só. E aí, olha só. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Música Finalmente chegamos aqui na ilha de Cotijuba E vamos conhecer um pouquinho desse lugar das orlas, das praias, né? Já adianto te falar que aqui não tem nenhum carro, eles usam essas charetes, né? É charete, moto charete, alguma coisa assim Mas até há dias atrás só usavam jegue, né? Que empurava essas charetes, agora acoplaram numa moto, né? O município aceitou que eles acoplassem já numa moto Logo já na saída a gente pode encontrar esse presídio Olha só, esse presídio aqui que funcionava E que as pessoas eram presas aqui E mesmo que escapassem, eles não tinham onde ir Porque aqui é uma ilha, então Uma ilha que mesmo de lá na ponta não dá pra ver Nem a cidade de Belém Então é 40 minutos aí de barco É muito mar, muito mar mesmo É moto red, né? Antigamente era charrete, agora é moto red Então nós vamos pegar aqui um moto red Com o jovem lá que está na frente Um desses aqui O Belém acho que é esse vermelho, né? Então vamos nesse vermelhão aí Trabalhei no carinho, quase um ano Ah! Chegamos aqui na praia de Farol, né? Em várias praias que tem aqui nessa ilha Agora vamos apreciar essa praia aqui E tive uma informação de que o pessoal de Belém Não gosta muito de querer morar aqui Só vem curtir mesmo Por isso que os terrenos daqui São muito baixos Tipo 4 mil, entendeu? 4, 5 pra frente E uma casa 30 mil O moço que estava conosco ali Falou pra nós que Uma casa estava por aí 30 mil A casa que ele comprou 30 mil Meu Deus Olha aí Então Essa é a ilha E cada lado nós podemos ver as baracas E tal Olha aí Tem as baracas ali E lá tem umas pessoas Meu Deus Aqui ele é fresca muito bem E essa água também, pessoal É do rio Porque a gente continua onde? No rio Amazônia Então Essa água também pertence ao rio A gente ainda vai conhecer outras orlas por aqui Né? Em algum lugar vamos parar aí Pra poder almoçar aí com vocês Olha aí Vamos entrar aqui Isso aqui é rio A água é bem doce Será que não tem nenhum crocodilo por aqui? Oh, a água está bem massinha Ah, coisa boa Olha aí Ó Aí sim, hein? E lá daquele lado já Vai dar na ilha de Marajó Olha só o quanto As ilhas aqui estão um pouco perto Está um pouco perto Não perto, um pouco Olha só Agora chegamos aqui na praia da saudade Olha só, pessoal Esse é o lugar certinho Pra vocês virem passar aqui Vossos final de semana Pra vocês que não gostam de muito movimento Porque aqui Quase na praia Não tem ninguém Não tem quase ninguém Olha só E olha só Esse tipo de casas Que você encontra aqui neste lugar Que ilhas maravilhosas Tem muito pé de açaí também É uma das ilhas Que as pessoas vêm buscar o açaí por aqui Né? Olha aí Tem muitos terrenos aqui Perdonados Mas Quase ninguém vive Só vem mesmo pra passar O final de semana Olha As embarcações que o pessoal usa aqui pra pesca Olha isso, gente O nosso amigo ali Que está nos dirigindo Falou que esse negócio É o chalé mais simples Que mais simples? Olha isso aqui Olha esses detalhes aí De barco Olha Essa Olha isso aí, gente Olha isso aí Olha os detalhes Primeiro, segundo andar E ainda tem ar-condicionado Tem tudo Tá tudo equipado Olha aí Então Aí as pessoas fazem a reserva E vem curtir aqui Numa boa E não é só isso É a frente da praia também Vou vos mostrar a praia lá na frente Daqui a pouco Simbora Virou a câmera Já é na praia Olha Interessante Essas coisas aqui Olha só Esse chão De madeira Né? Olha só É tudo madeira Eu fiquei super impressionado E tem essa parte aqui Dizem que é onde E tem essa parte Deca Não sei se é deca Ou o que É Olha só E lá na frente já Você desce diretamente Pra praia Tô descendo lá Pra poder Vos mostrar Tem a parte ali Que serve a alimentação Se não me engano É que é aqui Olha aí Que lindo Olha isso aqui Sim Então esse negócio aqui O pessoal Ofirou Né? Olha aí É uma banheira aí Pra relaxar Então esse lugar Pertence ao mesmo chalé Que tá lá embaixo Então eles alugam E o pessoal Vem aqui Curtir Coisa boa Olha aí Olha aí Enfrentam o mar Enfrentam o mar, gente Natureza maravilhosa É isso Olha essa praia Como Essa Esse negócio É pesado Gente Olha aí Meu Deus Pessoal É uma propriedade privada A gente só veio mesmo Porque Ninguém tá aqui Então aproveitou mesmo Pra ver O lugar Pertence àquele chalé Lá atrás Um paraíso desse Eu não podia deixar De deliciar Essas águas doces O mar desses Belíssimos Demais Então Vamos aí Entrando Pra deliciar Ai, que delícia Agora dá um chal aí Lá E aí, água Tá bom? Ai, maravilhosa Isso Tá freguinha Demais Acho que vou ficar aqui Até 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 Não tem jacaré, não? Não Não? Não Mas é água doce Não, não tem jacaré Não aqui nessa parte Não aqui nessa parte Bem, aconselha tudo Pessoal, agora viemos na praia de Vai Quem quer Aqui já é mais pra gente almoçar Aqui vamos ver o que vamos comer por aqui Olha só Então pessoal Chegou aqui Coisas boas demais Olha só Aqui Temos arroz O peixe dourado Macaxeira Temos também Feijão E farofinha E também vinagrete ali Olha só Na praia Bom pessoal Prato feito Coisa maravilhosa Olha isso aqui E olha essa vista maravilhosa aí Hum Vamos experimentar aqui Não tem muita novidade aqui Esse peixe a gente comeu lá Na ilha do Combo Mas Bora comer aí Ver se esse feijão tá bom Hum Maravilha O peixe também tá muito bom Dois horas depois O pessoal terminou a nossa tour Por aqui na ilha de Cote Juba Né Eu queria acrescentar uma informação aí Sobre caros Aqui tem ônibus escolares E tem caros Que prestam alguns serviços públicos Por aqui Só isso Mas Não é permitido O carro Então pessoal A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto E Arrocha o Buriti Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri